Bom dia, eu sou o Tenente Coronel Norberto, comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Pernambuco, sediado em Vitória de Santo Antão. Hoje nós estamos aqui para iniciarmos um ciclo de instruções de tiro com o nosso efetivo. Mantivemos contato com o CTA, Clube de Tiro de Caruaru, onde em nossa parceria iremos utilizar as instalações, bem como as instruções por parte do pessoal especializado aqui. Nessa parceria é de fundamental importância para a unidade, para que nós possamos realmente habilitar e reforçar nossas instruções com o nosso efetivo. Essa estrutura aqui nos proporciona total adequação para nossas instruções e realmente vem de grande valia para toda a estrutura, para todo o nosso efetivo, o nosso efetivo, o da Polícia Militar. Na realidade aqui a gente tem toda a estrutura adequada para o que a gente se propõe a fazer na parte de instrução com efetivo militar. Então a gente tem toda essa estrutura para que a gente possa realmente dar uma instrução de qualidade para o nosso efetivo. Com certeza. A gente vê aqui que o corpo é qualificado para dar a instrução e a própria organização dos estandos aqui propicia também essa grande segurança por parte de nós que vamos utilizar a estrutura. Para a gente, logicamente, a gente procura o que? A estabilidade do local e a segurança. Então, independente de onde seja, a gente tenha a capacidade, a logística para poder chegar no local. Hoje nós temos aqui 25 policiais e isso aí logicamente vai ser corriqueiro. Semanalmente a gente vai estar aqui trazendo mais policiais até que a gente passe todo o nosso efetivo que é de 350 homens. Hoje a gente vai dar tanta parte de adequação com o armamento, o tiro double tap, para que a gente tenha uma prática mais voltada à realidade. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Olha, após o término de nossa instrução hoje, nós realmente vimos que toda a estrutura facilita a nossa atividade. Tanto a nossa atividade prática policial, como a atividade esportiva. Nós, como também praticantes do tiro esportivo, a gente vê que tem essa estrutura que facilita a nossa atuação aqui. A estrutura é de excelente qualidade e nossas instruções foram excelentes. Nós só temos aí a agradecer e indicamos aqui o espaço para que as pessoas realmente praticantes do tiro possam utilizar. A UCTA hoje tem uma estrutura ideal para que a gente possa utilizar tanto o tiro com arma portátil como arma longa. A UCTA. 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 Obrigado.